E aí, Júnior chegou, meu amigo Brassale, a época mais esperada do ano aqui no nosso Maranhão, o melhor São João do Brasil. E nesse período, meu amigo, muitos turistas vêm pra cá, pra nossa capital, pra aproveitar esse período, comer arroz de puxar, assistir as apresentações do Vuma Meu Boi, do Cacuriá. Pessoal, ó, lota a cidade dos turistas. E por isso, o Instituto de Ideias de Pesquisas ficou curioso e veio a um dos cartões postais da cidade, aqui a Praça João Lisboa, pra saber da população. Vale a pena levar esses turistas aí, o pessoal que vem visitar a cidade, pra conhecer a sua comunidade? Você levaria os turistas pra fazer um passeio, pra fazer um City Tour, lá no seu bairro, na sua comunidade? Hein? Sim ou não? Vem comigo! É complicado, mas acho difícil, acho que não. É? Onde é a comunidade? Bairro da Alemanha. É, lá tá feia a situação? A situação tá precária. Não. Não, não, por quê? Porque a minha comunidade tá toda estiorada, é cheia de buraco do começo ao final. Não, porque lá tá tudo bagunçado, tudo estragado. E os ônibus é quebrando, as estadas são quebradas, tudo quebradas. É um quebra-ponte? É. Não. Não? Não, por quê? Tá, principalmente porque lá onde a gente mora, é cheio de buraco, entendeu? A cidade tá toda, toda quebrada, toda... Onde é a comunidade? Aqui no centro histórico. Levaria esses turistas pra conhecer a tua comunidade, sim ou não? Sim. É? Onde é a tua comunidade? A área Itaquibacanga. É? É a área mais produtiva e desenvolvida de São Luís do Maranhão. Fala lá como é que tá a situação. Tudo beleza, só alegria. Tá aí, Brassalho, você viu, né? A grande maioria respondeu que não, que não levaria os turistas pra dar um passeio na comunidade. Só teve um engraçadinho que disse, nosso amigo Mariano ali, do abrigo da João Lisboa, disse que levaria, porque lá no Bacanga tá tudo bonito, tá tudo arrumadinho, não tem buraco, não tem nada. Que bom, né? Mas a opinião dos outros quatro entrevistados é que não, não levariam a comunidade deles, tá um negócio terrível, tá uma calamidade. E você, hein, Brassalho? Você levaria os turistas pra conhecerem a sua comunidade? Hum? Responde aí.